Você sabia que as polícias federais apreenderam mais de 6 bilhões de reais dos traficantes entre dinheiro vivo, imóveis e automóveis de luxo? É o Brasil implacável no combate ao crime organizado. É o governo federal trabalhando junto com estados e municípios no combate às milícias, tráfico de drogas e armas. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil. União e Reconstrução. Brasil.